A 24ª edição da Expo Direto Cotrijal registrou um recorde histórico de público em um único dia. E um dos destaques desta quarta-feira é o Pavilhão Internacional, que promete trazer novas tecnologias para reduzir a dependência do Brasil na importação de fertilizantes. Direto do município de Naumitoque, no Rio Grande do Sul, a nossa repórter Elisa Malicheski traz os detalhes para a gente. Boa tarde, Elisa! Oi, Priscila, boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos assiste. Hoje, chegamos ao terceiro dia de Expo Direto. E vou te falar, o clima está bem gostoso por aqui, Priscila. Aquela temperatura de 20 e poucos graus, que é bom para a gente trabalhar sem soar. E por isso o público também vem vindo, porque o sol está colaborando com uma temperatura amena. Segunda e terça já passaram por aqui 171 mil visitantes. E ontem foi batido o recorde de público para um único dia. Foram mais de 135 mil pessoas que vieram aqui ao parque. E à tarde, o ex-presidente Jair Bolsonaro também passou por aqui, foi recebido por apoiadores e por deputados, por políticos, entidades ligadas à sua base aliada também. E hoje deve ser um dia de grande movimento aqui na feira também, quarta-feira, quando vem as excursões de produtores, também conhecer as novidades, as tecnologias. Mas, Priscila, a feira não é só lançamento, não é só pensar em cultivares, nas lavouras, também tem prospecção de negócios importantes aqui. Isso porque a Expo Direto é considerada uma das feiras mais internacionalizadas do país. Então, recebe delegações de pelo menos 60 países durante esses cinco dias. E tem um pavilhão dedicado a esse tipo de negócio e a receber empresários que pensam, que projetam negócios especialmente aqui no Rio Grande do Sul. Eu fui lá conversar com alguns deles e também conhecer quais as possibilidades que podem ser geradas de negócios nesse pós-feira aqui para o Estado. Vamos conferir então. O carvão mineral, que é usado como fonte para produzir energia elétrica, também tem potencial para se tornar fertilizante. É isso que uma empresa chinesa traz pela primeira vez aqui à Expo Direto. O vice-presidente explica que o processo capta o gás carbônico gerado durante o trabalho das termoelétricas e transforma em sulfato de amônio e bicarbonato de amônio. Ambos têm potencial para a agricultura pela concentração de nitrogênio e saem prontos para o uso. O governo gaúcho visitou empresas ligadas a esse segmento em uma missão à China no ano passado. Para o chefe de negócios da empresa chinesa, o Rio Grande do Sul poderia ser o estado que mais gera esse tipo de fertilizante, já que concentra 90% das minas de carvão mineral do país. A iniciativa tem o apoio da Associação Brasileira de Carvão Mineral e o grupo deve visitar duas termoelétricas gaúchas na semana que vem. O pavilhão internacional recebe visitantes de mais de 60 países e nesta edição conta com expositores chineses, do Vietnã e dos países árabes que apresentam soluções para o Brasil e vêm em busca de negócios por aqui. Nós conversamos sobre oportunidades de negócios e o foco que está sendo muito trabalhado são as energias renováveis, todas essas necessidades que envolvem a produção de alimentos e isso nos conecta com projetos que podem ser implementados aqui no estado. Tem muitos fundos de investimento que têm disponibilidade para aprovar e apoiar e viabilizar projetos através de financiamentos para que a gente consiga fazer o desenvolvimento desses setores acontecer de uma maneira mais intensa.